E tá acontecendo uma repescagem da vacina contra a Covid em Rio Verde. Quem tem 49 anos e não tomou a primeira dose pode ser vacinado hoje. Não é isso mesmo? Manuela Messias, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Tiago, e pra todo mundo que acompanha a gente agora. É isso mesmo, viu? Essa repescagem começou hoje, às 8 horas da manhã, aqui no Núcleo de Vigilância Epidemiológica, que fica no Parque Gameleira, e vai até às 5 horas da tarde. Mas quem pode, então, receber a primeira dose nessa repescagem? Quem tem a partir de 49 anos, ou seja, 49 anos ou mais, né? E não tem nenhuma doença pré-existente e que, por algum motivo, perdeu o dia da vacinação por idade. Mas não pode esquecer, gente, tem que trazer o comprovante de endereço e a cópia do RG, viu? Bom, o município pretende avançar nessa vacinação contra a Covid-19, vacinando aí os trabalhadores tanto de supermercados quanto os atendentes também de bancos. Só que pra aí que isso aconteça, o município aguarda chegada de novas doses, já que as 366 doses que chegaram na sexta-feira foram divididas aí pros grupos prioritários e parte também pra vacinação da população por idade. Então, pra que esses atendentes de bancos e supermercados recebam a primeira dose, o município aguarda a chegada de mais vacinas, mas ainda não há uma data de quando chega uma nova remessa aqui pro município. Só que tem uma coisa, Tiago, a vacinação aqui em Rio Verde tá avançando bastante, a gente tá noticiando isso, só que os casos confirmados de Covid-19 também estão crescendo e muito. Só em um dia o município chegou a registrar 100 casos confirmados de Covid-19. Então é importante que mesmo recebendo a vacina, seja primeira ou segunda dose, todo mundo continue fazendo a sua parte, usando máscara corretamente, porque se usar errado também não adianta nada, né? Com o uso do álcool 70% e também mantendo o distanciamento social, porque a vacina é importante, é muito importante, mas cada um fazer a sua parte também ajuda a gente se livrar dessa pandemia de Covid-19 de uma vez por todas, né? Vacina sim, a gente espera que todo mundo seja vacinado o mais rápido possível, só que vamos fazer a nossa parte também, viu galera? Você disse tudo. Obrigado por sua participação, Manuela.